E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem vindos a mais um vídeo E hoje galera estamos aqui com mais um vídeo de GTA 5 Online pra vocês E mais um vídeo aqui de corridas insanas galera E bom pessoal, olha só Maze Bank Backflip Jump galera Olha só a frota da gangue do Lipão mano, vocês são muito super hiper mega foda E olha só galera o backflip aqui em cima do Maze Bank galera O negócio é você já pegar o bust aqui ó de inicio e é um backflip aqui em cima do Maze Bank Caraca Lipão malandro, nossa tá aquele pau mano Nossa e agora a gente vai ter que voltar, é isso mesmo? Ah mano do que eu explodi, mano do que eu explodi Agora eu vou ter que voltar aqui, eu não sei se tinha algum checkpoint lá em cima nas alturas pra gente pegar Não, vamos voltar galera ó, a gente já volta aqui Já faz o backflip bem certinho aqui Opa velho, fodeu, ai eu nem vou fazer mais esse backflip mano Lipão já vai voltar aqui ó, vou fazer um cavalinho de pau aqui malandro Ó, ó, malandrão O cara só nos gingadinhos dos paranauê paraná hein Beleza galera, vamos dar um super pulo aqui Já vou pular aqui a milhão velho ó, vou pular a milhão meu filho Ó, nossa, nossa Opa, cuidado meu filho Cuidado, muita calma nesta hora pra não explodir Belezinha, cai bem certinho meu filho Beleza, agora já tô vistando o checkpoint ali Então vocês já estão ligados galera Se um dia você jogasse a corrida Saiba que você não precisa fazer o backflip Mas é claro né, que pra corrida ficar divertida, dinâmica né É necessário que você faça aquele backflip Mas vamos lá galera, ainda tem chance do Lipão tá chegando pelo menos em terceiro né Pelo menos eu espero Porque eu me fodei lá no comeceio malandro E a galera já tá terminando Assim não vale brother Eu vou ter que tá refazendo a corrida então Porque um minuto é muito pouco velho Essa corrida devia ser mais longa O Lipão vai terminar em sétimo aqui malandro É porque eu me caguei no comecinho Vamos fazer o seguinte galera Essa corrida foi recomendada modo GTA Então vamos repetir Tá colocando modo GTA Pra ver se a gente passa raiva ou não Vamos lá malandrão Fica ligado que a gente já volta Estão preparados para as explosões galera? Só que não mano O Lipão não tá preparado nem a pão malandrão E eu vi lá no começo da corrida na descrição Que falava para a gente esperar 10 segundos Para os nitros ficarem ativos né galera Então vamos fazer o seguinte ó Vamos ficar aqui de boinha mano ó Beleza Opa, 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 opa Será que já foi liberada essa bagaça aqui? Eu acho que não hein Vamos lá Agora foi malandro Ah molecão O Lipão esperou aqui ó Ficar liberado os nitrinho insano E agora é só controlar ó O Lipão controla Nossa velho Eu controlei bem certinho Agora é só controlar aqui ó Cuidado, cuidado meu filho Cuidado Nossa mano Quando o cara é pró Não tem malandrão Os prós predominam Opa, deixa eu desviar bem certinho aqui Passar bem no meio dessa bagaça Beleza E agora o Lipão Taca o Lipão nessa corridinha velha Meu filho A galera trapaceou Que eu tô ligado mano Eles nem fizeram o backflip Lá em cima do Maze Bank Eles já pularam direto velho Aí não tem Aí é lógico que eles vão ganhar mano Aí burlando a corrida né Qualquer um vence Mas vamos lá velho Chegando em sexto Ainda tá bom Porque o Lipão não trapaceia né velho A gente fez lá bem certinho Bem de boinha E olha só Lá na linha de chegada Pode terminar velho Vocês são foda Termina meu filho Beleza O selmo terminou Ó o cara passou na minha frente ainda velho Fiquei na mesma posição Porque eu esperei a galera Putz Bom pessoal Vamos fazer o seguinte Eu vou voltar a fazer mais uma vez essa corrida Porque ela é bem curta Mas agora eu vou tá voltando a fazer em modo fantasma E eu vou fazer o seguinte Eu nem vou fazer esse backflip Eu já vou cair direto Aí nessa Na rodovia Pra mim ver se eu consigo chegar em primeira Trapaceando Fica ligado então galera Que a gente já Volta malandrão Galera Agora eu peguei aqui o meu zentor Não acho que vai Eu acho que vai me dar mais sorte Porque ele acaba sendo mais veloz Eu espero pelo menos E agora vem a dúvida Será que eu faço aquele backflip E já pulo direto Eu acho que se eu pular direto Vai ser pior né galera Vamos ver Tá iniciando aqui Maze Bank backflip Oh yeah mano Galerinha aqui em peso Essa corrida foi bem Bem feita galera né Só podia ser um pouquinho mais longa Mas mesmo assim Foi caprichada mano Foi bem longinha Bem top Quer dizer bem longo Esse backflip aqui Vamos fazer mano O Lipão já vai fazer aqui Galera ó Galera já tá Toda já Lascada lá meu filho Todo mundo já tá ó Lá embaixo mano Ninguém ficou na Nossa Fascai bem certinho aqui brother Ninguém fez o backflip mano Putz assim não tem brother Assim é lógico Que vocês vão ganhar do Lipão Ah Fudi mano Cai bem Bem errado aqui Em vez de cair certo O Lipão só se fudeu Aqui agora Será que eu consigo sair Mesmo assim Ó Dá pra vir pelas escadas Eu vim pelas escadas mesmo mano Porque aqui a gente é Enchando Beleza Peguei ali o Checkpoint E agora mano Só correr pra ali de chegada Eu vou chegar Nessa mesma faixa de position Mano né Em quarto Quinto Sexto Sétimo É nessa position Nessa faixa E o Leandrão já terminou Lá na primeira posição Mas você trapaceou né Leandro Duvido que você fez Esse backflip Eu não tinha nem começado A fazer o backflip E já vi gente pulando Vamos lá então galera Bater aqui ó Fazer o cavalinho de pau Aqui ó Ó ó ó ó Aí sim galera Bom pessoal Então espero que vocês Tenham gostado Esse backflip No Maze Bank É uma corrida Um pouco diferente né Eu nunca tinha visto Um backflip Aí no Maze Bank Então espero que vocês Tenham gostado Beleza E quem participou Foi o Leandro Di Caio O Matheus O Lucas O Matanub O Anselmo O Bugatti O Biel O Genero Player E o Ventim O Ventim BR né Olha que cor mais massa Desse Adder do Ventim Como que ele fez Essa cor aqui velho É cromado Com azul Fluorescente Meio verde Que top que ficou Bom galera Então é isso daí Lipão fica por aqui Se você curtiu né Já sabe Deixa aquele likezão Que o Lipão fica super Hiper mega feliz Também favorita esse vídeo Se inscreve aqui no canal Que eu faço 4 ou 5 vídeos novos Todos os dias Então é isso daí Um forte braço e Lipão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui